SACAÍ Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Em cima do que na negra me dá uma tremedeira Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca de medeira Uma louca de medeira Uma louca de medeira Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Em cima do que na negra me dá uma tremedeira Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca de medeira Uma louca de medeira Uma louca de medeira Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Meu cavalo é forte, faz milagre se cansar Na batida do chicote não galope a beira-mar Meu cavalo alavança e eu no clarão da lua Meu famoso garanhão cavalgando toda lua Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Em cima do que na negra me dá uma tremedeira Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca de medeira 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 Música 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 Viver, cantar, olhar a estrela, parece até que é brincadeira. Música Galope vem, galope vai, e o mundo inteiro só me faz a mesma pergunta. Música Galope vem, galope vai, e o mundo inteiro só me faz a mesma pergunta. Música 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 Pintei o meu dia com as cores do amor. Música Fantasmas e bruxos retornam pro além. Música 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 Galope vem, galope vai, e o mundo inteiro só me faz a mesma pergunta. Música 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 Fantasmas e bruxos retornam pro além E vejo sorrindo palhaços que sabem chorar E uso essa força do mal para o bem Responder, todo o mistério da vida pra quê? De onde vem essa força, por quê? Se o importante é viver Responder, todo o mistério da vida pra quê? De onde vem essa força, por quê? Se o importante é viver Responder, todo o mistério da vida pra quê? De onde vem essa força, por quê? Se o importante é viver Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão de cor Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o teu coração O céu estava assim em festa Pois era noite de São João Havia balões no ar Havia balões no ar Jote, baiano, salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, rapapé neste salão A fogueira está queimando A fogueira está queimando A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, rapapé neste salão Dança Joaquim com Zabé Luiz com Iaia Dança Jojão com Raquel E eu com o senhor Traz a cachaça, mané Eu quero, eu quero O pai a voar Traz a cachaça, mané Eu quero, eu quero O pai a voar Ô, marinês Aí, padre Ó, que beleza de São João É o São João do Bozagão Ai, que saudades que eu sinto Das noites de São João Das noites estão brasileiras Das fogueiras Sob o luar do sertão Das noites estão brasileiras Das fogueiras Sob o luar do sertão Meninos brincando de roda Velhos saltando balão Moços em volta à fogueira Brincando com o coração Eita, Sanjão dos meus sonhos Eita, saudoso sertão Ai, ia Dança Joaquim com Zabé Luiz com Iaia Dança Janjão com Raquel E eu cozinhar Traz a cachaça, mané Eu quero ver Eu quero ver O pai a voar Traz a cachaça, mané Eu quero ver Eu quero ver O pai a voar Ei, cachaça, mané Vamos festejar São João Vamos puxar fogo Vamos farrear Já tem uma morena Para chamegar Vou cair na brincadeira Vou brincar a noite inteira Até o dia clarear Vamos festejar São João Vamos puxar fogo Vamos farrear Já tem uma morena Para chamegar Vou cair na brincadeira Vou brincar a noite inteira Até o dia clarear Esse ano eu vou brincar No galpão da pulandeira Quero ver subir poeira No galpão da pulandeira Vai ter foguetão ronqueira No galpão da pulandeira Todo mundo da ribeira No galpão da pulandeira Em setembro se faz bronca Em dezembro foi varamo Já choveu no mês de março Nós plantamos o samiamo No meado de abril O forró vai pentear Vejam verde Fulorando Minho nova Pendo a esse ano Eu vou brincar No galpão da pulandeira Quero ver subir poeira No galpão da pulandeira Vai ter foguetão ronqueira No galpão da pulandeira Todo mundo da ribeira No galpão da pulandeira Oh, esquenta moreninha Esquenta moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Esquenta moreninha Esquenta moreninha Tem uma fogueirinha no meu coração Eu vou cair na brincadeira Nesse São João Leva meu bem junto a fogueira Nesse São João Não quero saber de tristeza Nesse São João Quero alegria Em muita festa Nesse São João Eu vou cair na brincadeira Nesse São João Leva meu bem junto a fogueira Nesse São João Não quero saber de tristeza Nesse São João Quero alegria Em muita festa Nesse São João Oh pai, oh pai Eu vim fazer um pedido ao senhor Oh pai, oh pai O seu filhinho ainda não casou Oh pai, oh pai Eu vou fazer um pedido ao senhor Oh pai, oh pai O seu filhinho ainda não casou A família da moça já deixou Só falta a voz me ser também deixar Eu caso na igreja e nos papéis Oh pai, não negue, não deu pra ela Vamos festejar São João Vamos puxar fogo, vamos farrear Já tenho uma morena para chamegar Vou cair na brincadeira Vou brincar a noite inteira Até o dia clarear Vamos festejar São João Vamos puxar fogo, vamos farrear Já tenho uma morena para chamegar Vou cair na brincadeira Vou brincar a noite inteira Até o dia clarear Música Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cossacom Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cossacom Parecia até um frevo naquele cai e não cai Parecia até um frevo naquele vai e não vai Parecia até um frevo naquele cai e não cai Parecia até um frevo naquele vai e não vai Vem pra coça, coça com dança agora Na dança do coçaco não fica coça fora Vem pra coça, coça com dança agora Na dança do coçaco não fica coça fora É um forró mastruz com leite Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cossacou Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cossacou Parecia até um frego, naquele cai e não cai Parecia até um frego, naquele vai e não vai Parecia até um frego, naquele cai e não cai Parecia até um frego, naquele vai e não vai Vem pra coçar, coçacou dança agora Na dança do coçaco, não fica coçaco fora Vem pra coçar, coçacou dança agora Na dança do coçaco, não fica coçaco fora Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Costa Cor Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Costa Cor Parecia até um frego naquele cai e não cai Parecia até um frego naquele vai e não vai Parecia até um frego naquele cai e não cai Parecia até um frego naquele vai e não vai Vem pra coça, coça-co dança agora Na dança do coça-co não fica coça-co fora Vem pra coça, coça-co dança agora Na dança do coça-co não fica coça-co fora Vem pra coça, coça-co dança agora Na dança do coça-co não fica coça-co fora Vem pra coça, coça-co dança agora Na dança do passado não fica coça fora Coça, 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 dança agora 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá só o filé Você é um filé, por isso eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Você é um filé, por isso eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Piripora, 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 piripa, barulho de pau Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá só o filé Menina você é a oitava maravilha Se Deus ajuda você é a oitava maravilha Se Deus ajuda você é o pai da sua filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá só o filé Se um dia eu lhe perder Menina a coisa fica preta Você é um filé do lado que o boi não deita Se um dia eu lhe perder Menina a coisa fica preta Você é um filé do lado que o boi não deita Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, tá, tá só o filé Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Você é um filé, polícia, eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Você é um filé, polícia, eu vou lhe prometer Se minha mulher deixar um dia eu caso com você Essa menina tá, essa menina é, essa menina tá, 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 só o filé Essa menina tá, essa menina é Essa menina tá, 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 só o filé Essa menina não Olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as frutas na paia do meu chapéu Menina, olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as frutas na paia do meu chapéu Eu disse, olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as frutas na paia do meu chapéu Cadê Ritinha que não vê se é céu? Tá de capim na boca, cismada olhando o céu E de mansinho, a sanfoneiro e o peito cantando Menino, e de mansinho, a sanfoneiro e o peito cantando Menino, no São João do Garnereiro, meu amor Eu disse, olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as frutas na paia do meu chapéu Menina, olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as frutas na paia do meu chapéu Cadê Ritinha que não vê se é céu? Tá de capim na boca, cismada olhando o céu E de mansinho, a sanfoneiro e o peito cantando Menino, e de mansinho, a sanfoneiro e o peito cantando Menino, no São João do Garnereiro, meu amor Cadê Ritinha que não vê se é céu? Tá de capim na boca, cismada olhando o céu E de mansinho, a sanfoneiro e o peito cantando Menino, e de mansinho, a sanfoneiro e o peito cantando Menino, no São João do Garnereiro, meu amor É! Olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as frutas na paia do meu chapéu Menina, olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as frutas na paia do meu chapéu Menina, olha o fogo, olha o fogaréu Queimando as frutas na paia do meu chapéu Menina, olha o fogo, olha o fogaréu Uma fogueira no terreiro e o amor no coração Uma vertente nos meus olhos No leito da saudade chorei minha solidão Uma vertente nos meus olhos No leito da saudade chorei minha solidão Na na vantua, na riei Nas quadrilhas de São João O arrasto a pedra amazutada Matou a saudade presa no meu coração O arrasto a pedra amazutada Matou a saudade presa no meu coração Rimei ribeira com riacho Pisei no facho que ilumina a escuridão Pintei as cores no espaço No leito da saudade chorei minha solidão Rimei ribeira com riacho Pisei no facho que ilumina a escuridão Pintei as cores no espaço No leito da saudade chorei minha solidão Na rastafé quero arrastar Nesse galope balançar Manda pra longe essa saudade Que queima como fogo e nem cinzas quer deixar Manda pra longe essa saudade Que queima como fogo e nem cinzas quer deixar Manda pra longe essa saudade Manda pra longe essa saudade Manda pra longe essa saudade